Vai se valorizar bastante, claro, o campeão. Destaque total dessa equipe, né? É o sério da equipe. Grande pensador, camisa 10, mas jogava ali junto com o Rodrigo Souza, fazia um meio campo muito forte, né? Batedor de pênaltis, então foi decisivo quando foi chamado. Muito bom jogador, uma pena, né? Que rompeu os ligamentos do joelho. Que volte, se recupere e volte logo, né? Vai ter campeonato paulista, é bom a lá ouvir time. E aí, o comissário do troféu, o capitão, Rodrigo Souza, pra receber e pra fazer alegria do torcedor. Bênalti, Salve Amado, campeão da Taça Independência 2023. E com a festa do Bênalti, a comemoração e a celebração pela conquista, estamos dando ponto final na nossa transmissão. Agradecendo demais aqui a Débora Carvalho. Honrado, meu parceiro, valeu. Até uma próxima oportunidade.